Olha, gente, minha compostagem, tá vendo? Tudo o resto de sujeira que cai do coqueiro, madeira do coqueiro, olha, madeira podre, folha, olha aqui, casca de banana, olha como que tá essa compostagem, gente, já tá, ó, já tem até pé de coco nascendo ali, ó, gente, olha lá, ó, tem pézinho de coco nascendo, olha ele aí, ó, pra vocês verem, ó, pézinho de coco nascendo, coisa mais linda, aqui estão as minhas orquídeas, olha que lindas, e é isso aí, ó, meus dedinho gordinho, minhas suculentas, e vamos que vamos, olha aí.